Fala aí pra gente nosso seta bomba e começando aqui mais um vídeo de leste e bom tropa, continuando o vídeo de ontem né galera Início do servidor tropa, vamos raidar todos os nossos vizinhos né galera, raidar o que der aí né bem Já vou falando logo que eu tô bem desanimado do jogo galera, não consigo me animar mais tropa Depois que vem esse negócio de talento aí galera, tá difícil de me reanimar viu tropa, a verdade é essa bem Nossa senhora, o cara já tá upando de ferro aqui ó Meu Deus do céu Pior que tá cheio de hack no servidor galera, tá toda hora você vê um cara entrando de bar da terra, atravessando as pedras Atravessando sala de cartão, atravessando tudo tropa, tá complicado o negócio viu Dentro da fundação da base, pior que eu nem aprendi o spin da... pra colocar na fundação ainda Coloquei três, caramba Tem daqui, eu acho que a miss tá aqui Quebrou, quebrou Oxe, cadê o gabinete? Ah, mas não é possível galera Nossa senhora Gastei 10 bomba olha à toa tropa Nossa, não arrumaram esse bug não é? O bug de subir nas coisas é? Não foi arrumado não? Ah, bom Oxe Calma aí Rapunzel Olha lá, só foi falar dos invencil, olha aí ó Olha os monte de bosta aí Deixa eu quebrar aqui, eu tranco ele aqui dentro daí Já tô animado com o servo né tropa E aí vai me aparecer uma mundiça dessa ainda Eu nem ligo mais não galera, eu mesmo nem reporto mais tropa Eu falei pra vocês no... Nossa, não tem nem madeira aqui galera Vamos ver se eu consigo pegar o luxo do gabinete Vou trancar ele aqui dentro, ele tá aqui na fundação ainda Ele só vai conseguir sair se eu abrir a porta né galera Abri a fundação, abri a parede né no caso Não, não adianta mais não galera, já... Ah, achei que tinha saído galera, ele tava aqui dentro ainda É como eu falei pra você no vídeo anterior né tropa Eu mesmo, eu não perco mais meu tempo denunciando galera Independente se é hack de skip ou se é hack de dado Eu não denuncio mais galera, não perco meu tempo fazendo isso E esse cara aqui mesmo galera Tem muita gente que tava aqui no servo Eu não sei quem que é né Eu não vou mostrar aqui no vídeo Como eu falei que eu não sei galera Não vou mais mostrar hack, essas coisas no vídeo Não vou mais mostrar... É... Quem fica ali no chat falando... Falando besteira né tropa Essas coisas assim, tipo farpando Ou então que tá usando hack Não vou mais mostrar no vídeo tá galera Não vou mostrar o nick, olha lá Que eu cortei a parte do vídeo Mostrou só o meu nickzinho né O nick dele não vou mostrar Que vem de ninguém galera Que tiver... Enfim galera Que tiver atrapalhando o jogo né Mas como eu tinha que falar pra vocês no vídeo anterior tropa Que lá eu falei uma coisa séria mesmo Eu realmente não vou mais ficar reportando Não vou mais ficar gravando vídeo Esse tipo de coisa galera Porque não compensa tropa É só perca de tempo mesmo Como eu tava falando pra vocês Esse cara aqui mesmo Esse hack aí Tem ele Eu acho que tem mais 5 aqui no servidor Então são em 6 se não me engano Não sei se eles são amigos São todos juntos Ou não né Mas enfim Só sei que tem 6 desse hack aqui no servidor Isso sem falar dos hacks de data ainda né tropa Esse cara aí mesmo galera Esse hack aí Lá naquela lista de ban Que o jogo que o Lash posta lá no Facebook tropa Esse cara aí mesmo Ele tem mais ou menos Mais 50 contas dele já banida lá tropa E continua jogando com o hack Não muda nada Então eu mesmo já não perco Mais meu tempo de anunciante Esse tipo de coisa Não vou perder meu tempo mesmo Começou o hack Eu só vou simplesmente Quito do servidor Começo outro Tem outro hack no outro servidor Quito também Tem hack no outro Quito também Vou viver aqui no servidor tropa Jogo o comecinho do servidor ali Que é o mais legal Aí no segundo dia Eu já vou e Quito Não vou ficar perdendo meu tempo farmando Pra raidar a base de ferro Raidar a base de estilo Raidar a base de trânsito Tipo de coisa Até porque esses hacks É os que conseguem Esse tipo de luxo né galera Reforma de titânio Enfim Você vai farmar à toa né tropa Depois o cara vai lá Raida o seu gabinete Você nem viu nada né Então eu vou sempre fazer assim galera Quando eu for jogar servidor oficial Tá Se não for jogar servidor mod Tipo de coisa Quando eu estiver jogando servidor oficial Eu jogo ali o primeiro e o segundo dia No máximo tropa Quando eu tiver base de pedra De ferro ainda pra raidar Aí quando eu ver que tá Todo mundo já com base de estilo Base de titânio Essas coisas Aí eu já vou e Quito Do servidor Já começo outro Ou então que não tiver hack né tropa Se não tiver hack Continuo jogando Mas se eu ver que tem hack ali no começo No mesmo dia Eu já aproveito e já Quito né Sem falar que também O primeiro giro do servidor É a única coisa que dá pra animar um pouquinho né tropa Tem aquele PVP de bastão Tem PVP de bomba óleo Tem PVP de bomba óleo Tem PVP de bastão É isso mesmo PVP de bomba óleo Aí você coloca a fundação Mete uma bomba óleo E espera o cara vir atrás Daí você sai correndo O cara vai morrer na bomba óleo É assim que funciona bem Platin Já morreu na armadilha hoje Pai de noves Fala nisso Eu entrei esse dia Num servidor aí No começo Pra fazer uma base trap Galera Queria fazer pra você Uma base trap Só que acabei desistindo tropa Eu não consigo mais galera Não tem como você conseguir Se reanimar galera Dentro do jogo né Depois que mudou Esse negócio de talento Tropa Eu não sei se é só eu Ou se tem mais gente por aí Mas essa questão do talento aí Tropa Me desanimou totalmente Galera 100% Nossa O cara tem até uma Raceador 556 aqui ó Tá bem de luta Estiloso aqui viu Quebrar as fortes aqui galera Já que eu podia Raidar essa porta Ô platinha Tome Tome Morre infelizado Se tivesse com o talento Tropa Eu teria que matar dele ó Só que do mesmo jeito Que eu tô com o talento Tropa Ele deve tá com o talento De defesa também Tropa Tem um outro talento ali galera Que você dá Se não me engano 12% a mais de dano Quando você começa A tomar tiro Você ganha 13% de defesa A cada tiro que você toma Uma certa quantidade De dano que você toma Você vai aumentando A sua defesa né Sei que tem muita gente Ficou meio Sentida aí né Com a questão de 8x Aquela picareta Motosserra né Que era só quem Jogava há muito tempo né Galera O pano talento ali Guardava aquelas moedinhas Comprar a caixa de talento Pra poder Conseguir né A picareta 4x 4x não 8x né Motosserra Esse tipo de coisa E hoje em dia não Qualquer um vai lá E consegue o pai Oxi Filho da mãe Eu abri a porta de novo Nem vi galera Desgramar Tome Tome sacãozada Tá Trabalhando o alfabem Não vai fechar Não vai fechar Tome Nossa mas tá lagando demais Galera Meu Deus do céu Volta aqui Filho da mãe Não conseguiu escapar Olha o bicho é ligeiro Viu Quebrar a porta Só pra gastar As bombas Mesmo galera Vou raidar Só mais uma base Que eu já vou quitar O ruim é porque Tem muita gente Pedindo a base Já galera Pra ficar com a base Ó tem outra base Aqui galera De novo Nessa que eu já tinha visto Mas tem outra base Lá em cima Boa Ih os caras fizeram a base Aqui de novo Olha pra aqui Não vai me matar não Então vai Eu não tava achando Que ia me matar Né Pratinovice Fala sério Né Ben Não exagere Pratinovice Que acalme-se Cinderelo Acalme-se Não se Ó E outra tela aqui Tome Morreu bosta Nossa coitado Ficou só o calma Dele foi embora Nossa não tem nada Mochila também Bom Vamos raidar De novo Né Vai querer fazer base Aqui mas de jeito Nenhum Pratinovice Já que eu tenho bomba Lá na base Eu podia ter Voltar Voltar lá E rai dar aquela base Ah bamba Bom Aquela também não ia compensar Não galera Tinha 3 bauzinhos de madeira Só Aí ia gastar 30 bombolas Pra pegar uma porra de ferro Pra pegar 3 bauzinhos Nem sei se tem loot Ah bamba Ah Aqui também Tá de ferro Nossa Podia ter olhado lá atrás Né Ó Me trancaram aqui Ô filho da mãe Ó Tá aberto Aqui dá pra sair Tome Poxa Não deu dano não É Ó Morreu bosta Ah é o mesmo do cara Que eu matei ali fora Nossa Vou quebrar essas fordeses Aqui tudo galera É como eu tava falando Tem muita gente Que tá pedindo a base Pra ficar com a base Aí como tem muita gente Pedindo galera Eu não posso escolher Alguém doar a base Né troco Como falei pra vocês Pra mim todo mundo É igual Não é porque é inscrito Há tantos anos Ou é inscrito Não sei do que Ou se tem canal no youtube Que eu vou tratar A pessoa diferente Vou tratar todo mundo Com igualdade Então eu não posso escolher Alguém pra doar a base Porque se não fosse doar A base pra um Teria que doar pra todo mundo Que tá aqui no celular pedindo Pra resolver esse problema Eu vou avisar na rodada de guerra E vou ir pra base O luxo vai ficar no chão E eles que se matem Pra pegar o luxo Platinum Pegue suas armas Platinosa Que se prepare bem E pior que a base Lá tá cheia de luxo Tem muito luxo mesmo Tem 25 bombas Já fabricadas Lá no chão No baú Eu tava até separando Pra raidar uma base Com porta de ferro já Vou pegar essas fortes aqui Deixar um prejuízo Pra eles né Ah bando Ah dá pra sair aqui Mas não vou sair não galera Tem mais cara aqui Já na parte de fora Que anda contra raid Opa eu não vou sair Platinosa Não adianta bem Eu também escondi o nome Galera desse Platinosa Porque tava falando Falando bobeiro Ali na rodada de guerra Eu fui e cortei O dom dele também Pra não aparecer Não quis voltar lá também Que eu não quero Tem as bombas lá na base Dá pra raidar Mas eu não quero Gastar com Raidar essas Base de ferro As coisinhas Até porque não compensa Opa Teto de ferro Quer dizer Teto de pedra Vamos raidar Teto de pedra Vai tudo pro belelé Platinosa E a galera Que já tá esperta Todo mundo Pando a base Pra ferro Já todo mundo Com medo De tomar o famoso Né bem O bug da escada E tropa Hoje tá aberta a base E agora Eu raio por aqui Ou raio pelo teto Galera É um raidar pelo teto Mes tropa É mais seguro Ah, acho que arrumaram O bug sim, ó Eu acho que é só Na fundação Que não dá pra subir, galera Arrumaram o bug Bom, sei lá, né Na fundação Ainda buga, tropa Você não consegue subir Agora na parede Escada ali Eu subi normal Sei lá Não sei o que dá pra subir Arrumaram pelas metades, né Ah, vamos Bom, então muita gente Tá me perguntando Do bug lá, né, tropa De duplicar loot Aquele bug foi arrumado No mesmo dia, tá, galera Eu postei o vídeo Na verdade Na parte da manhã Ó, mano Era mais sete horas Quando eu postei o vídeo Quando eu mais ou menos Às nove horas Eles aí Eles arrumaram o bug, tá, tropa Nem avisar, né Que entrar em uma atenção Essas coisas Pra poder não avisar a galera E aí quem tava com aquelas bases Toda full do paro Pelo gabinete, né, tropa Vai ter que quitar do servidor, né Que se não Como é que vai conseguir Manter a base, né, tropa Se tiver guardado Bastante loot Nos baús No gabinete Essas coisas Beleza, né, tropa Mas pra quem não tinha Muito loot Guardado nos baús Principalmente titânio, né Aí pra manter a base Vai ser bem complicado, né Provavelmente Sua base vai cair Decay, né, bem E como eu tinha falado Pra vocês, galera No dia que eu postei O vídeo do bug lá Eu falei pra vocês, né Tem que usar todo mundo, né Todo mundo tem que usar Porque daí eles arrumam, tropa Se ninguém usar Se só algumas pessoas Usar Eles vão arrumar o bug, tropa Porque não tem pra que Eles arrumarem A mesma coisa, tropa Tá sendo com esses hacks De data aí, tropa Só vai parar com esses hacks Aí, com esses negócios De data Só quando todo mundo Começar a usar, tropa Aí eles vão arrumar Pra eles, dono do jogo, tropa Não faz qualquer diferença Se tá usando hack ou não Se tá acabando o jogo ou não Pra eles o que importa É isso, tropa Tão vendendo a pena do jogo Pra eles é perfeito Então eles só vão arrumar Esse bug ali Esse negócio de hack Depois que todo mundo Começar a usar, tropa Ó, tem uns caras aqui Não sei se Se são amigos Se são inimigos Ó, matou o outro Não era amigo, não É, pra gente Se eu fosse eu Eu trancava logo Esse loot aí, viu Já, já chega outro Bom, então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o like Valeu e fui!